Olá pessoas lindas, como vão? Cláudia Vilela da Desbagunçando Tudo e passando por aqui para mostrar para vocês uma baguncinha. Baguncinha é coisa que ela sempre existiu e sempre vai existir. É normal, é natural, uma casa que tem vida, isso vai sempre acontecer como vocês percebem aqui, além de toda baguncinha, tem bichinho de verdade, gatinho de estimação bichinho ali de pelúcia, balões, alguns figurinos, estamos em clima de carnaval então ela andou escolhendo aqui os figurinos que ela quis criar, minha filha e aí o formato está assim, agora o que não pode acontecer é permanecer assim então ali ó, temos guarda-roupa adesivado, casaco, enfim, algumas coisinhas que não estão no lugar o importante é que tudo isso depois volte para o seu lugar, casa que tem vida, vez ou outra isso vai acontecer, é natural, faz parte e quando se trata de nossas crianças elas precisam também desse momento aí isso daqui vai fazer o que? Vamos esperar ela chegar do colégio e vamos fazer juntas nós duas vamos organizar e voltar essas coisas para os seus cantinhos e está tudo certo, está tudo resolvido e aí pessoas lindas, a Anitta chegou da escola e agora vamos fazer com ela para resolver essa situação aqui dessa baguncinha, né Anitta? com certeza! então vamos lá, vamos à obra comece a dobrar suas calcinhas e eu vou aqui guardar esses figurinhos saiote de tule e faz uma mega bagunça eu acabo aproveitando esses sacos que vêm em travesseiros, essas coisas esse daqui eu já deixo junto aqui com os adereços de cabeça que normalmente ela usa junto e coloco aqui essa moça é uma artista, é bailarina e adora tá participando de apresentações, então o que não falta nesta casa é muito adereço esses aqui eram uns que a gente ia até colocar para subir mais, dar mais volume em outras sainhas e aí a gente também vez em quando empresta para outras coleguinhas também mas aí eu gosto de guardar tudo separadinho essas aqui são só as de fazer mais volume nas outras saias então eu aproveito sacolinhas poderia ser um saquinho de orgânia também aqui ó mais um pacotinho feito esse outro aqui também nesse outro figurino aqui tem uma saia que vai ser emprestada também aqui eu deixo aqui tudo separadinho tá vendo como rapidinho a coisa funciona agora vamos para as calcinhas as calcinhas ficam bem bonitinhas nos pacotinhos para guardar nas comédios organizadores Anitta, você gosta de fazer esse serviço ou Anitta? adoro, às vezes, não é porque tem hora que eu quero brincar criança, a sinceridade é sempre genuína porque tem hora que eu gosto de brincar eu digo ah, não vai fazer mal, isso é só uma baguncinha, sabe? é bem pequenininha aqui em casa eu não sou muito apaixonada por ferro então muitas roupinhas a gente passa somente a mão mesmo estica alisa com muito carinho e faz os nossos pacotinhos da boa queridos pacotinhos esses aqui são guardados em colmeias vamos lá agora guardar vocês vão ver aí a gaveta na prática essa gaveta eu coloquei aqui são os pijamas aqui são as calcinhas faixa só um pouquinho, minha filha calcinhas aqui tem uns bares de balé dela e aqui tem meias e as saias então as calcinhas vêm pra cá cada uma vai ficar na sua casinha vem pra esse lado, Anitta a sainha é aqui nesse espaçozinho as sainhas ficam aqui o bares fica aqui nessa colmeia cada uma na sua casinha tem aqui e esse pijotinho nessa parte de baixo agora vamos só guardar as saias as saias de tudo isso aqui eu vou deixar bem fino porque daqui pro carnaval ainda vai sair muito daqui então vai ficar somente guardado assim isso aqui a gente vai manusear muito até fazer todas as performances né do carnaval outra coisa que eu acabo deixando é a farda a fardinha deles eles quando chegam da escola eles colocam no cabelo e deixam aqui mesmo vai passar a semana inteira usando às vezes tem duas vezes que vai na escola amanhã e tarde então fica mais prático pra eles pegarem se vestir e se organizar e é isso pessoas tá vendo rapidinho bota tudo no lugar quando tudo já tem sua casinha espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês beijo tchau 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 tchau